Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Agora eu tô aqui com a Insect Glaive, deixa eu mostrar aqui pra vocês o equipamento. Eu tô com a Clockwork com 310 de ataque, 430 de thunder e uma fiaçãozinha azul bem pequena, né, e 20% de afinidade. Eu tenho aqui, tô com o set da Nersilla, né, de High Rank, e com ele eu tenho o Critical Eye mais 3, né, que vai dar bastante dano crítico aí, né, que é aqueles 20% de afinidade a mais. Eu tenho o Capture Guru pra me ajudar a capturar o monstro, eu tenho também o Trap Master que me ajuda a colocar armadilhas e bombas mais rápido também, né, ajuda bastante aí. E eu tenho uma skill aqui que ela provavelmente vai ficar com inútil, que é o Negate Poison, né, que ela nega ali eu pegar o status Poison. O monstro que a gente vai enfrentar ali não tem Poison, né, mas caso tenha algum monstro no mapa que também solte Poison aí, eu não vou pegar, né, o que eu acho bem improvável nessa quest, né, vamos lá. Que tal fazer aquela urgente quest de caçar os Ceregios e colocar os barcos de areia de volta em operação, né? Então nós poderemos voltar para o evento principal, que é Fortificado Undorma, né, você lembra dele? Ela fez uma brincadeirinha ali, né? Você deveria, porque eu que dei o nome pra ele, né, é pegajoso, não é? Eu não sei, né, se você tá falando. Tudo bem, aqui vem as quests, vamos lá, vamos... Dance of the Thousand Blades, a dança das mil lâminas aí, né, vamos caçar aí uns Ceregios, galera. Esse monstro aí que, a versão Apex dele é um dos meus terrores, né, acho que no monstro 64 Ultimate, um dos monstros que eu tive mais terror aí na versão Apex, né, que é uma versão que vocês não viram ainda aqui na série, foi justamente esses Ceregios aí. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui essa skill aqui, vai. Olha o Dante ali, o Feline de Dante, e o Feline de Cabeça de Gato Gigante ali, comendo, vambora. Health Stamina e Ataque, Feline Pyro. Pyro não vai me ajudar muito, né, eu queria ter pegado a skill secundária ali que ele ia me dar, mas tudo bem. Vamos lá, vamos partir pra essa caça dos Ceregios. A dança das mil lâminas aí, né. Vamos ver como é que eu vou me sair aí, galera. Tudo bem, Hunter, você está pronto? Não sei, vamos ver, né. O Ceregio está aqui. Isso é o que importa agora. Não adianta você ficar pensando o porquê, né, ficar deixando o porquê na tua cabeça. Ele já está aqui e pronto, acabou, é tipo isso que ele falou, né. Tenha cuidado lá, né, fique, tenha bastante atenção e fique pronto para tudo. Eu sei que você vai fazer boas escolhas. Fique alerta, caçador. Nós manteremos Dundorma a salvo, né. Aí o caravaneiro está falando exatamente a mesma coisa, né. E aí no final ele fala a mesma coisa que ele sempre diz, né, que você é o cara, né. Você é o que consegue. Você vai lá que você é o que consegue fazer esse serviço aí, né. Deixa eu ver o que tem aqui pra mim no baú. Beleza, tem o mapa. Eu vou usar um Hot Drink porque a gente está no deserto, mas a gente está no deserto de noite. Então de noite, o deserto ele é gelado, né. Então a gente precisa usar um Hot Drink. Fica como se fosse um mapa de gelo, né, galera. Beleza. Já temos aqui um Hermetor. Deixa eu ver o seguinte. Ah, beleza. Já peguei o laranja. Ótimo. Aí fica bom porque se eu chegar ali no Serégio, eu só preciso pegar ali o branco e o vermelho, né. Vim de Insect Glaive no Serégio tem uma vantagem muito boa. Até porque ele é um monstro que voa bastante. E também tem uma outra vantagem, galera. Eu vou explicar aí no decorrer da Quest, né. Vamos ver o que esse bicho aqui dá. Pera aí. Ah, dá o verdinho. Ah, beleza. O Serégio ele vai começar aqui no próximo mapa. Então vamos já se preparar aí pra... Colocar aqui defesa. Ah, não, não. Eu ia colocar um Kick Back ali, mas eu não peguei a... Eu não peguei a Cool Cat, né. Eu não peguei a Skill que se eu uso isso daí. Bom, eu vou deixar vocês com a apresentação. Tchau. Bom, eu vou deixar vocês com a apresentação. Eu passei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você precisa agora é agachar e esperar a ferida se curar. Tá, o problema é que... Vamos ver. Eu acho que você não vai ter essa luxúria de se agachar. Foi o que eu imaginei, né? A gente vai ter essa luxúria agora no meio da luta, né? Outra opção que você tem é pegar e comer um Well Done Steak, né? Isso que é engraçado, né? Você tá sangrando e você vai comer um frangão lá e você vai curar? Como assim? O resto do time, tipo... Beleza. Quem tem tempo de sangrar quando você tá comendo um frango delicioso, né? Um Well Done Steak. É isso que eu sempre digo, ela falou. Pois é, mas você fala meio estranho, né? Só que eu já tô preparado aqui com o Mozzwine Jerky. Ainda bem que ele foi pra lá. Vamos lá. Ah, não acredito mesmo. Ele tá com o lado de baixo. É isso que é tenso. A hitbox aqui é meio bugada. De novo? Mano, ele não vai deixar eu me curar disso aqui. Não, eu vou sair fora do mapa. Não importa de sangrar, não. Eu vou sair fora do mapa porque ele tá trolando. Caramba, mano. Olha, eu já gastei vários Mozzwine Jerky ali. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Vou parar aqui já uma paintball. Tinha ele marcado quase... Pra ver quando ele for... Mano... Ah, eu pensei que ele ia me deixar de novo. Esse copo dele é muito estranho, eu diria. Sinceramente, galera. O Serégios é um monstro que, tipo, no High Rank, no G Rank, eu até tenho... Eu acho ele de boa, mas quando chega as partes mais fortes dele, ele fica bem complicado. É, no caso, eu digo a versão Apex dele, né? A versão Apex dele, eu acho... Assim, é um dos monstros que eu mais tive dificuldades, né? A versão Apex. Eu não gosto de enfrentar ele nesse mapa, porque esse mapa aqui é muito pequeno. Tentando pegar aqui o... Ai, consegui. Peguei da asa dele, né? O buff vermelho, eu não lembrava disso. Tá, agora eu não sei onde é o buff laranja, mas com o branco e o vermelho já dá pra gente trabalhar aqui, né? Vamos só tomar cuidado com essas garras dele, que ele tá doido pra mim dar umas garradas, né? Ótimo. Mount. Ele é muito fraco contra Thunder, né? Por isso que eu vim com... Opa. Não quero perder o Mount. Concentração agora. É, uma vantagem que eu ia falar da Insect Glaive, eu acabei não conseguindo fazer, galera. Mas, quando eu conseguir, eu explico pra vocês. Vamos bater aqui. Agora vamos confirmar dano. Ele é mais fraco na cabeça. Ele também tem uma bela fraqueza na barriga e nas patas, né? Mas o mais fraco mesmo dele é na cabeça. O grito dele, como vocês podem ver, é um grito de nível baixo. Eu não consegui pegar aqui o roof do bichinho ali, né? Agora eu vou tomar muito cuidado. Ah, meu, o passarinho tá pro lado errado aqui, mano. Vamos lá. Nossa, tá aqui pro lado errado. Ainda peguei um buff branco ainda. Opa, rebati. Quase tomei essa, mas eu tomei um pouco ainda. Meu HP não tá muito alto não, né? Esse inseto aqui, infelizmente, ele é muito lento, né? Eu não gosto de insetos lentos. Mas é o que tem pra hoje. Nossa, ele acertou no alto. Agora tem que tomar cuidado. Nossa, a senhora, tô topo, vou morrer. Nossa, dei sorte agora. Ai, já tentou soltar isso daí pra deixar no bleeding já. Eu tenho que tomar um cuidado. Deixa eu concentrar um pouco mais ali. Esse erédito, ele tá bem malandro, né? Tá tentando me pegar... De várias formas, né? Beleza, vamos. Conseguiu mais um mount. Pera aí, pera aí. Como ele tem muita fraqueza contra o Thunder, eu acredito que deve ser um dos motivos do mount ele ir mais rápido, né? Eu não dei tanto hit assim nele, né? Se eu contar que no monstro não é qualquer teammate, o mount ele é mais rápido mesmo, né? Se você tenta ali no monstro do double cross, por exemplo, você vai demorar muito mais pra conseguir o montar ele aí no monstro. Beleza. Nossa, eu não sei onde é que eu pego o laranja nele. Ó, peguei o branco e o vermelho de novo. Bom que eu tô renovando esses buffs, né? Mas o laranja que é bom não tá vindo. Cara, eu vou mudar de mapa. Eu vou aproveitar pra afiar a minha lâmina. Tá indo ali pra baixo. Beleza. Ataque, defesa. Peraí, antes de eu ir pra lá... Ah, peraí, tem um... Tem um emprego aqui, né? Opa, volta aqui o setinho rápido, rápido, rápido. Ai, peraí, botou errado. Beleza. Ah, ele dá o laranja. Perfeito. Então, galera, agora eu vou conseguir explicar por quê. Quando você tá com os três buffs da Insect Glaive, você ativa algumas skills, algumas habilidades. Uma delas é o Ear Plug, né? No caso, não é o High Grid Ear Plug. É o Ear Plug, e como o Grito dos Ceregios é de nível baixo, eu fico imune ao Grito dos Ceregios. Então, isso ajuda bastante aí na estratégia, né? Eu vou ser um pouquinho mais agressivo com ele aqui, tomar mais cuidado também, porque... Ele quase me matou ali, né? Então, ele tá na maldade mesmo. Só rolando no tempo certo pra poder escapar disso aí, nada disso. Só se concentrar aí e prestar atenção no ataque do monstro, ó. Vou lá no tempo certo. Nossa, que chão, hein, Ceregios? Vamos só confirmar dano aqui, não importar muito bem aonde que eu tô batendo. Vou focar nas partes que não rebatem, né? Se você focar na asa ali, vai rebater, aí vai complicar, né? Opa, quase. Quase que ele me dá uma patadinha ali. O problema é de ficar embaixo dele também, tem que ter muito cuidado com essa patada dele, né? Ótimo. Quase. Atirando uma gafezinha aos poucos ali, né? Opa, consegui o Mount de novo. Parece que ele é fraco contra a montaria também, né? Tá aí uma coisa que eu não sei dizer pra vocês ao certo, mas... É o que tá me parecendo, né? Faz muito tempo que eu não enfrente Ceregios e eu não lembro tanta coisa dele assim. Eu lembro basicamente ali um pouquinho como que ele funciona na luta, né? É onde que eu tenho que acertar ele, né? Bom, ele tá fraco já, galera. Ele já é capaz de eu... Vou bater mais nele. Ó lá, eu perdi o buff bem na hora e ele gritou. Por isso que eu tomei o grito. Se eu tivesse com as três cápsulas ali da Insect Glaive carregada, eu não tomaria esse grito aí também. Tá aí, tá aí. Tá aí. Ele tá bem agressivo, então tem que tomar muito cuidado. Esse aqui vai no tempo certo. Pode ser nenhum, então antes nem depois. Eu não sei onde é que pega o buff laranja dele aí, né? Eu não vou me preocupar com isso. Eu vou continuar aqui com... Opa! O vermelho e o branco já é o suficiente por enquanto, né? Peraí, deixa eu... Deixei meu HP aqui. Ah, o Filin já deixei um pouco. Opa! Ainda bem. Ele é bem fraco, né? Como vocês podem ver. Tá saindo fora. Preparar a lâmina. Aquele preparamento todo, né? Sempre que o monstro sai fora. Tá bom já. Tem um bicho aqui. Vou aproveitar e roubar um pouquinho de cura dele. Ah, é bem pouquinho. Mas já ajuda já, ó. Já curou um bom tanto ali. Já é o suficiente pra... Pode ir pra luta de boa. Vamos lá pro próximo mapa. Vamos ver se a gente finaliza esses Ceregios. Eu acho que ele já tá bem fraco já, galera. Tô com essa impressão. Ceregios não é um monstro... É... Que ele... Vai conseguir pegar o laranja na sorte. Ele não é um monstro que ele tem muito HP, né? Nossa, ele me acertou, quem? Uma rabada? No alto? Beleza, vamos lá. Não sei que ele tinha caído. Caiu nada. Tô pro lado, ali já tentou... Colocar essas escamas aí pra... Pra me dar o bleeding, né? Eu meio que eu tô conseguindo evitar, porque esse... Esse status que o Ceregios dá, ele é muito chato. Aí... Beleza, vou confirmar aqui. Ah... Aí, volta aqui, Ceregios. Agora... Agora eu... Mano... Eu fui sair fora pra tentar me curar. E eu também preciso usar um hot drink, ó. Como vocês podem ver, acabou ali o efeito. Vou tentar aqui mesmo. Se ele tá com as escamas, é bem capaz de passar aí pela terra mesmo, né? É bem roubado mesmo isso aí. Beleza. Olha lá, como vocês viram, ele gritou, não adiantou de nada. Porque quando eu tô com os três books, ele é Insect Glaive, eu tô com o Ear Plug, né? Ear Plug básico. E o brilho dele é fraco, então não adiantou muita coisa, né? Ele já está pronto pra eu capturar, galera. Mas eu não vou capturar esse bicho por enquanto. Vamos bater, vamos aproveitar aqui. Tô num foco bom aqui, então vamos continuar batendo. Não tem a prioridade aí de caçar... Aí, prontinho. É, pro tempo que ele ficou pronto pra capturar, pro tempo que ele morreu, foi bem curto. Eu dei só mais alguns golpes ali, bem poucos. E aí ele já foi caçado aí, né? Ô, Hermitar, deixa eu carvar aqui, mano. Beleza. Agora ele me deu um tapa e me ajudou. Ele resetou ali a minha animação. E na hora que eu já tinha pego já o item, né? Tá aí, galera. Caçamos os Ceregios, né? O monstro que mais pra frente aí, a versão Apex dele aí é um pouco complicado, na minha opinião. Porém, a versão aqui básica dele, você tomando cuidado aí pra não tomar essas escamas dele, ele se torna um bicho até tranquilo, né? De Insect Glaive, né? Já se for com a arma de chão, a dificuldade já é um pouco maior aí, né? Contra ele. Eu lembro que quando eu tava jogando bastante com a Atmate, eu tinha bastante... Eu tinha pegado tempo de dar guard point, né? Com a Charge Blade. Nesses golpes que ele faz de lado aí. E era muito bacana. Às vezes você viu o monstro vir com tudo com a garra, parar no guard point e cair. Era muito satisfatório mesmo. Principalmente ali com... Mais pra frente ali, se você conseguir fazer a Charge Blade do Hajang, né? Que tem... Que é muito boa ali, né? Beleza, pegamos alguns itens aqui. Até que foi uma quest razoavelmente rápida, se a gente for considerar... Que teve a apresentação do monstro, né? Teve o... O NPC explicando pra mim sobre... A funcionalidade ali do... Do Bleeding, né? Explicando sobre o monstro, me desejando sorte e tudo mais. Até que foi uma quest bem rápida, galera. Comecei a contar que eu tive que ler o que a Gildemarne falou. Vamos voltar aqui pra vila e vamos ver o que o NPC tem pra falar pra gente, né? Antes de finalizar esse vídeo aqui. O mestre da defesa aqui tem alguma coisa pra falar. Vamos ver. Parabéns, caçador. Simplesmente impressionante. Eu não entendi exatamente o que ele quis dizer ali, mas tudo bem. Tem que assistir o seu desquifo. Tá, graças a você os barcos de areia estão de volta à operação. E nós já estamos recebendo suprimento. O suprimento já está entrando na vila, né? Sobre as chamas que nós precisamos, deixa ir pra lá, né? Aí... Tá, o Icum... Os associados do Icum achou uma nova rátia. E a Ace Gunner foi capturada ela pra gente, né? Eu sei que ela vai se dar bem, né? Ele falou. Beleza. Agora vamos voltar ao nosso trabalho, né? Nós precisamos fortificar Dundorma, né? Beleza. Tá, o pessoal da cidade está pronto pra começar, né? Pra voltar, ativa. E tem várias maneiras que você pode ajudar. O mestre das ferramentas, em particular, Ficou muito impressionado com seus reforços. Hum... E pediu pra você passar lá, né? Pra eu conversar com ele. Será que você poderia passar lá? Obrigado novamente, caçador. Beleza. Vamos trabalhar duro pra deixar Dundorma no jeito, né? Tipo, deixar ela tudo certinho aqui, né? Vamos nessa? Vamos. Beleza, então. Deixa eu falar aqui com o chefe das ferramentas, só pra ver o que ele quer. Vamos lá. O que está acontecendo? E aí, Hunter, beleza? Hum... Eu só queria dizer respeito. Respeito por caçar uns serégios. E respeito por ajudar a cidade. O que me fez pensar? Hum... Eu tenho que fazer a minha parte para ajudar também, você sabe? É realmente, todo mundo tem que ajudar, né? Beleza. Ah... Tem um mercador que eu conheço comprando partes de monstro com um valor muito alto, né? E agora ele está comprando partes, materiais de Black Gravius, num preço muito, muito alto mesmo. Essa é a minha chance, né? Como ele é um mercador, né? Ele vai querer vender essas partes, provavelmente. Com todo esse dinheiro, eu posso doar para o fundo de restauração da cidade. Porém, eu preciso de alguém para caçar. Você conhece alguém? Oh, oh, apenas brincando. Eu quero você, mas é claro. Eu quero você, né? Ele falou assim aqui, bem com força ali, né? Eu já falei com a Guild Marley, a quest é chamada Black Rockdown, né? Você pode fazer para a cidade, caçador? Beleza. Aí, ele voltou ali para o normal. Bom, galera, é isso, né? Então, provavelmente, aí a gente vai caçar Black Gravius bem recente. Não sei se vai ser exatamente a próxima quest, né? Que eu vou seguir a sequência das quests. Porém, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada aí contra os Serégios, né? Esse monstro bem complicado aí, mas que foi até tranquilo demais. E é isso, pessoal. Se gostou aí, deixem o like, se inscrevam no canal, caso queiram acompanhar essa série. E as lives que acontecem aí com bastante frequência, né? Bem mais frequência do que os vídeos. E nos vemos aí na próxima caçada, pessoal. Falou! Fui!